Fala aí meus amigos apaixonados desse mundo cripto, vou trazer pra vocês um vídeo da Estelar, a XLM, faz tempo que eu não trago ela aqui no canal eu tirei ela da minha lista sem querer e ela acabou desaparecendo, hoje eu lembrei dela, vou fazer vídeo da Estelar que eu gosto muito desse projeto acho que ela pode voltar sim a seu topo histórico ela que está valendo 11 centavos, 22,069 de alta no dia de hoje, o valor de mercado dela é de 2.8 bilhões de dólares ela está na posição 25 no ranking do CoinMarketCap, o volume dela é de 97 milhões de dólares nas últimas 24 horas ela tem 25.62 bilhões de tokens circulantes, dos 50% é 51% do seu supply que está circulando nesse momento eu acredito que ela ainda tem um bom futuro, eu acredito que um dia ela pode valer mais de um dólar esse é meu pensamento, é uma boa criptomoeda, eu já tive Estelar na minha carteira, acabei vendendo as minhas Estelar no passado, pessoal, que são muitos anos, eu estou desde 2017 no mercado são muitos anos aí comprando e vendendo criptoativos nós temos aqui, vou traçar para vocês suportes, linha de suportes e resistências muito interessantes aqui que são essas regiões que eu estou marcando aí no gráfico para vocês nós temos aí grandes fundos, grandes topos, grandes regiões de resistência grandes regiões de suporte para ficar de olho aí nesses criptoativos a Estelar aqui no semanal, ela está trabalhando abaixo de todas as médias porém a média de 8 está cruzando a média de 20, ela está tentando subir se ela voltasse, quem comprar, o comprador que está acumulando Estelar nessa região e conseguir levar até seu topo histórico na próxima alt-season vai ter um aumento de 609% na sua carteira se chegar a pegar ela aí na sua auto histórica então é maravilhoso, pacientemente o cara que comprar aí por exemplo 100 reais pode sair com 600 reais aqui no seu topo histórico interessante aí para longo prazo para quem pensa em ter alguns criptoativos na carteira para longo prazo eu sou uma dessas pessoas, eu tenho colocado criptoativos para longo prazo não para curto prazo vai que eu acerto aí na Mega Sena em um desses criptoativos e eles carregam preço aí para muito forte, para muito alto a gente tem aqui no semanal trabalhando nessa região e nós estamos deixando agora no diário um suporte mais distinto vou mostrar para vocês aqui e no diário a gente tem uma região de baixo volume uma região de consolidação também muito grande vem desde esse dia aqui, desde 11 de maio ela está aí no canal e não saiu desse canal pessoal, coisa incrível, tá? nós temos esse canal aqui perfeitamente traçado aí nessa região aqui olha que coisa maravilhosa então nós temos um canal em linha reta maravilhoso estamos aí perto do meio do canal a criptomoeda vem trabalhando há muito tempo desde maio trabalhando essa região entre a região dos 0,09 centavos e a região aqui mais forte aqui dos 12 centavos o que acontece é que ela no diário está embolada aqui em todas as médias só que porém a média de 8 cruzou todas as médias para baixo já fica mais difícil mas veja aqui pessoal nós temos aqui nessa região a média de 200 a média de 20 a média de 100 a média de 8 que cruzou para baixo nós temos aí também indicadores estocástico sobrevendido RSI subindo e MACD diminuindo o histograma para uma possível subida porém o preço sofreu muito esses últimos dias deixou uma micro consolidação aqui bem curtinha veja tem dias que o preço não sai do lugar mais ou menos 3, 6, 7, 8, 9 dias na mesma região de preço assim como o Bitcoin a maioria das criptomoedas meio que imitam o gráfico do Bitcoin veja o Bitcoin não saiu do lugar a XLM também não saiu do lugar o que é interessantíssimo Raul Maru onde a gente poderia tentar uma alta mais forte? acima dos 13 centavos 13, 500 depois vem testar esses 15 centavos se romper ainda tem uma resistência nos 16 centavos de dólar então a gente tem muita resistência aí pela frente para brigar pelo preço mas se ela começar a trabalhar acima dos 13, 500 a gente possivelmente vai ter uma alta essa é minha análise da XLM consolidação total se você gostou aproveita deixa um like seja um inscrito do canal e lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda aquele abraço para vocês e fui galerinha não se esqueça porque eu炒e